Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça em mim Tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz Como uma ideia que existe na cabeça em mim Tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja Fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá na só a mim esquecer O que ganha e o que perdoa Ninguém precisa saber Obrigado